Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Rodrigo Sângelo, mais uma vez, super feliz hoje. Batemos 10 mil ontem, fiz um vídeo de agradecimento, mas a emoção ainda reina no meu coração e é isso que importa. Olha quem está comigo aqui. Mais uma vez. Amor da minha vida. Olá pessoal. Se não segue no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial. Né, você é Sângelo Oficial. É isso aí, vai lá, segue, curte e a gente vai interagir com vocês. É isso aí, galera, se inscreve no canal antes de mais nada. Caiu nesse vídeo, eu estou empolgado hoje. Estou vendo. Glória. Olha só, se inscreve nesse vídeo, compartilha com seus amigos, porque nós chegamos nos 10 mil inscritos. Caraca, até o fecho aqui da bermuda abriu. Eu tenho que ir mais de cima, né? O dia está lindo hoje, galera. Na verdade, hoje nós íamos para... Aveiro. Aveiro, deixa eu arrumar o short aqui, segura aqui. Isso é o fato, gente. Bem explícita e claro que ele tem o quanto... Olha, porque eu não vou mostrar essa situação. Eu tenho o quanto antes a procurar um ginásio. Não, tais lixado, pá. Estanado, pá. Estanado. Estanado. Está. Olha só, galera. Era para a gente estar em Aveiro. Hoje eu marquei com uma pessoa, com uma família super especial. São pessoas que moram nos meus corações. São pessoas... Nos nossos corações. Nos nossos corações. Eu tenho mais de um. Eu sei que somos um. Então você fala por você, eu falo por mim. Sim, e por todos os outros. É a família grande, olha só. Então eu quero mandar um beijo para essa família maravilhosa aí de Aveiro, beleza? Semana que vem nós estamos aí. Vocês sabem que eu estou falando de vocês, tá bom? Não preciso identificar, falar quem é. São pessoas maravilhosas, mais do que especiais, ok? Estamos juntos. Galera, o dia hoje está lindo, porém, por efeito de motivo maior, hoje é aniversário do meu... Irmão. 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 Então ele vai fazer um churrasco na casa da minha irmã, junto com o bolo, o aniversário. Então nós vamos lá, né? Vamos comemorar junto com eles e ele tem uma coisa em comum junto comigo. Então não sai daí, assista esse vídeo até o final e eu vou revelar uma coisa para vocês. Quando eu vim cá para Portugal, nós viemos praticamente... Viemos e não viemos juntos, mas viemos no mesmo voo, né? Foi uma história bem... Viemos no mesmo voo e você vai descobrir o que que ele tem em comum com a minha família. Você vai ficar mesmo surpreso. O dia está maravilhoso. Nós vamos no mercado agora, vocês vão acompanhar e depois nós vamos lá para o churrasco comemorar o aniversário. Pedir. Olha como é que está o sol aqui hoje. Fala galera aí, Nari. Manda alô. Oi gente, tudo bem com vocês? Quero agradecer os 10 mil inscritos muito. Seu pai merece. Que venha mais. Show. O pai merece só essa canela. É, e minha mãe também merece. Nós merecemos. Os canais são de todos. Nós merecemos. Isso aí. Fala aí, Dora Mérsia. Não vou dizer mais nada. Fala aí. Vai, Nari. Vai, Nari. Não, não deixa. Dima, eu gostava disso que eu gostei. Eu falei assim. Onde que estava? Mostra para a pessoa ver. E eu? Mostra. Só o... Mostra aí. Olha aí galera. Ele vai contar tudo. Vai lá. Eu coloquei ele aqui. As coisinhas dele aqui. Como é que estão as suas coisinhas? Eu coloquei ele aqui depois. Aí depois eu falei. Um dia eu vou ir para casa. Agora ele ficou churrasco. Eu vou pegar ele. Aí depois quando eu vi aqui não tinha mais. E aquele cofrinho ali? Dá para comprar outro, hein? Dá. Que dificuldade de pegar esse cofrinho, hein? Está pesado? Está. Deixa eu ver. Está pesado. Galera, olha aqui. O que você vai fazer comprar com esse cofrinho aí? Eu vou comprar um carro para mim. É? Qual? Um carro de criança verde. Qual vai ser o carro? Vai ser... Muito de coquinha. É? E qual vai ser o carro? Carro? Ferrari. Ah, pensei que não tinha nome. Fala com a galera aí, Salão, Alex. Mais agradece aí, Salão. Obrigado a todos. Dez mil inscritos. E é isso aí. Vamos que vamos. Oi, gente. Oi, gente. Aquele é um... Ele é um mestre de editar vídeos, gente. Olha aí, Samuel. Tu é um mestre de editar vídeos, Samuel. Caraca, que moral, hein? Ele é um mestre de editar vídeos. Galera, vamos lá no mercado agora. E depois do mercado a gente vai para lá. E vocês vão com a gente. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, saí de casa, fui no mercado. Cheguei aqui agora na casa da minha irmã Elisângela. E outra coisa, olha quem tá aqui. Meu irmão, faz o meu dia, saiu. Hoje é... Coitade, coitade. 38. 38 anos, o molecão tá novo pra caramba ainda. Ele tem uma coisa bem parecida comigo, né, mano? Veio pra Portugal. Quando eu vim, viemos juntos no meio voo, no mesmo voo. Depois eu vou contar essa história pra vocês, como é que foi. Mas é o seguinte. Quantos filhos você tem? Seis. Olha aí. Eu não sou o único, não, pô. Quantos? Seis. Aqui a esposa dele, aqui a Aline. Entendeu? Ó o cabelo do garoto, olha só. Olha só. Olha lá. Isso aqui é a Lu. Luciano, esposa do outro irmão meu que eu vou apresentar pra vocês. Vem cá, rapidinho aqui. Nós somos a casa da irmã Elisângela. Oi, Elisângela. Como é que tá? Galera, olha só. Isso aqui é o Johnny, o esposo dela. Tudo bem? Tá trabalhando, Johnny? Tô trabalhando. Tá, meu filho? Show. E você? Com certeza. Tá trabalhando também, né? Sim. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra minha irmã. Vocês estão vendo o apartamento dela aqui, né? Cozinha rápida, Samuel. A área ali vocês já viram. Aqui, ó. É a cozinha. Eu vou mostrar o quarto pra vocês. Quem não viu ainda, deixa eu perguntar pra ela aqui, porque você quer saber, né? Quanto você paga de renda? 270 euros. Eu não ouvi? 270 euros. Depois você fala que a conversa fiada é do Sérgio. Tá vendo? Vamos ver a sala dela aqui, ó. Olha só. Tá aqui a sala da minha irmã. Tá vendo que top? É isso aí, galera. Vem cá. O mais bacana disso tudo. Chega aqui. Isso. Olha, eu vou mostrar o quarto da minha irmã, mas bem rápido, tá? Faz um like assim no quarto dela aqui. Isso aqui é um T3, galera. É um apartamento de três quartos. Quem já é inscrito antigo no canal, sabe do que eu tô falando, tá? Um T3 são três quartos. E eu já fiz um tour pelo apartamento da minha irmã. Vamos ver os outros dois quartos também. São duas casas de boi. Olha aqui. Aqui é mais um quarto. Beleza? Aqui é mais um quarto. Aqui é outro quarto também. Aqui são duas casas de banho. Um banheiro aqui. Outro banheiro que são as casas de banho. Aqui, ó. E aqui é outra casa de banho também. Ok? Então vamos lá. Chega aí, galera. Olha só. Tá aqui o meu irmão Gilson. Tá na luta comigo lá. Chegou em Portugal. Depois vocês vão conhecer ele. Tá aqui minha mãe também. Como é que tá, mãe? Tudo bem. Tudo bem? Jesus tá no barco. Não tá, não tá? Jesus tá no barco. Aí, ó. Uma palavra... Mãe. Galera, minha mãe tá cá em Portugal comigo já faz algum tempo. Mulher de Deus. Mulher abençoada. Foi a pessoa que me orientou pra vir pra cá, pra Portugal. Foi a pessoa que eu pedi orientação. Deus falou no coração dela. Ela falou comigo. Vai que Deus vai estar contigo. Vai te dar vitória. E graças a Deus tá se cumprindo tudo aqui, né, mãe? O que a senhora fala pras pessoas que estão no Brasil que tem um desejo ir pra cá, mãe? Perseverar? Como é que é? Toda pessoa que tem um desejo, Deus tem que estar na frente. Se Deus estiver na frente, tudo que você desejar se cumpre. É só crer. É só crer. Acreditar. E não pode ter medo, né, mãe? Não, não pode. Aí, ó. Tem que ser valente. Galera, uma coisa interessante aqui em Portugal, em relação à família, é porque todos nós estamos conseguindo se reunir mais aqui, né, mãe? É. Interessante. Isso foi bom pra um lado, né? Porque no Brasil, um tava no Rio, outro tava em São Paulo, outro tava em Volta Redonda, outro tava no estado de São Paulo, enfim. Em Minas Gerais, né, Rogel? Em Minas Gerais. E hoje, aniversário do meu irmão aqui. Estamos todos juntos. E conseguimos se reunir todos aqui, né? Então, vamos lá ver o churrasco. Vem cá, galera. Vamos lá. Chega aí, mano, velho. Olha só, olha a maravilha aqui, ó. Tem picanha, tem tremeada, tem carne aqui, tem carne aqui, tem pãozinho coado, tem neguíce, tem mais carnezinha aqui. Tem mais picanha aqui embaixo. Tem mais carne aqui. Eita, vamos lá. Então, galera, é dessa qualidade de vida que a gente tá falando, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo. E esse vídeo eu tenho certeza que você vai se amarrar falando um pouco do meu irmão. da história dele quando nós chegamos em Lisboa. Não vamos entrar em detalhe, não, tá? Exato. Que nós não conhecíamos absolutamente ninguém que ele veio junto comigo, galera. Só que nós viemos no mesmo avião, mas não nos comunicamos. Isso é uma outra história que vocês vão ficar doidos. Mas hoje eu quero falar sobre essa confraternização da gente estar junto aqui, né? Comer um churrasco, se reunindo aqui. E o mais importante, toda a família reunida. Toda a família reunida, né? Toda a gente. Claro que nós estamos no meio de tantos problemas aí, mas estamos passando aí por essas dificuldades. Estamos de pé, né, Rogério? Estamos de pé, graças a Deus. Enfim, ou seja, quem busca, quem determina, quem está em Portugal. Porque hoje tem aquele velho dilema, né? Muitos brasileiros voltaram para o Brasil, né? Muitos brasileiros desempregados que atuam na área do turismo, etc. Mas ainda assim, Portugal, quem tem medo, quem não tem medo, melhor dizendo, de trabalhar, consegue trabalhar? Consegue. 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 Consegue sempre trabalho para tudo. Se quiser trabalhar, tem trabalho. Tem trabalho. Agora, tem pessoas que não querem procurar, que é facilidade. E facilidade, galera, é só nas casas de Bahia e no Brasil, pá. Nem no Ricardo Elétrico, que a casa caiu. Fiquei sabendo um tempo atrás disso. Lembra? Casa do Bahia. Não está brincando. Já está indo banhar toda hora. Ei, filha. Vai lá, chamai. O que é? Fala, filha. Ele já está indo banhar toda hora. E não está querendo brincar? Vai lá, chamar ele para brincar. E detalhe, outra coisa também. Eu vou falar sobre o canal do meu irmão. O canal dele é espetacular. Mas nós vamos contar as nossas aventuras em Lisboa. Como foi o começo, andando para lá e para cá. Suando, procurando apartamento, sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Foi. Pela cabeça. Galera, sendo pioneiro. É isso mesmo. Não vem sozinho, não. Vem com um barulho. Levamos pancada, tá? Você chegou cá e você estava com quantos filhos? Quatro filhos. Estava com quatro filhos. E eu, a esposa e quatro filhos. Eu já cheguei cá com seis. Entendeu? Então, quer dizer... E em dois anos aqui em Portugal, o negócio estava tão ruim que ele arrumou mais dois filhos. Você imagina se o negócio estivesse bom. Quer dizer... Então, para fazer filhos, o garoto é bom. E é claro que a mulher dele é uma pessoa bem remata. Enfim, olha a família aqui. Olha a maravilha. Vamos dar lá no dinheiro para eles. Olha aqui, os pavões de prova. É o que eu sempre falo, né? Não vai demorar. Agora eu comecei com as frases do Sângelo. Isso mesmo, as frases do Rodrigo Sângelo. Seja unido e nunca estará sozinho. É melhor só do que mal acompanhado. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Mete o dedo no like. Compartilha com toda a gente. Porque esse é o nosso canal. É o meu canal. É o canal de todo mundo. Beleza? Outra coisa agora. Aí, deixa eu falar com vocês. Não sei se vocês sabem, mas ontem foi 10 mil inscritos. Caramba! 10 mil inscritos ontem. Obrigado. Então, nós chegamos lá. Não foi fácil. Mas o que é fácil nessa vida? A única coisa que cai do céu é chuva. É isso aí, galera. Como dizer, meu pai, a padulha é doce, mas não é mole. Não é mole não, galera. É isso aí. O tempo ruge. E a sapucaí é grande. É isso aí, galera. Então, meu maior patrimônio hoje é minha família. É claro que a gente não consegue estar junto todos os dias. Nesse país... Nesse país... Eu não vou falar com você que nesse país é muito corrido, Luiz. Porque quando se trabalha, em todo lugar é corrido. As pessoas confundem muito. Da mesma forma que você trabalha aqui em Portugal, você também trabalhava no Brasil, com a gente. É verdade. É normal. As pessoas vêm dizer não que Portugal é massacrado, não que Portugal come o pão que o diabo amassou. Enfim, então é tudo balela. É claro que tem lugar no Brasil que você trabalha muito mais do que em outros lugares. Claro. O importante é você superar os problemas, as suas limitações e subir avante. Então já mete o dedo no like agora. Compartilha com toda a gente. E fica um pouquinho com esse churrasco aí. Vai lá. E fica um pouquinho com esse churrasco.